Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog. Neste momento eu estou-me a arranjar porque vou a uma aula de kickboxing. Que cena tão out of character que eu vou fazer neste momento? E eu não vos vou explicar a anxiety de ir para um ginásio onde eu nunca tive, fazer um desporto que eu nunca fiz com um grupo de pessoas. Pós-pandemia. Olhem, sabem o que mais? Só se vi uma vez. Não sei o que é que eu estou a dizer. O que eu vou fazer? Vou deixar de ir às coisas? Não pode ser. Eu estou a gravar este clip para... Eu vou-vos dar feedback depois da aula, tipo, espero que entendam. Eu não vou gravar porque eu já vou estar com exigida o suficiente para estar a gravar o vlog. Eu já volto com feedback e também vêm os meus pais com o cinguinha, portanto, eu quando chegar a casa vou vê-los e estou a pensar nesse momento. Portanto, vamos a isto. Bem, deixa-me alajar aqui esta câmera. Eu agora podia dizer-vos que... Então, voltei da aula de kickboxing, correu-se super bem, pá, foi o mesmo giro, foi uma experiência totalmente diferente. Nunca tinha experimentado fazer deste tipo de desporto. Eu não fui à aula. Basicamente, eu comecei a me atortar na minha cabeça e comecei a pensar. Ginásio. Por si só já não é uma coisa que eu esteja à vontade. Kickboxing nunca fiz na minha vida e provavelmente vou fazer, tipo, algum tipo de figura meio ridícula, tipo, a experimentar um desporto. Por favor, tipo, façam-na mesmo, às vezes não tem mal que fazermos figuras, mas pronto. Eu hoje estou num mood meio estranho, estive assim durante o dia todo, por isso é que até sou pequena câmera agora ao final do dia. Eu estive a ver no Instagram e assim a maioria das aulas são frequentadas por homens ou por malta do Insta conhecida, tipo, mais ou menos conhecida. Então, eu comecei a sentir só, tipo, já, eu não me vou sentir confortável. Eu perdi a coragem toda ali, tipo, eu estive até 15 minutos antes a pensar, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Tipo, eu vesti-me toda. Vocês estão a perceber? Eu estou aqui de fato treino e não vou à aula. Eu estou-me a sentir mesmo mal, porque eu estou a sentir, eu sou super dramática. Eu não tive coragem de ir e eu digo-vos, isto é uma coisa que nunca me aconteceu na vida, tipo, deixar de fazer uma coisa por vergonha ou por, enfim, pá, e aconteceu. Bem, ao menos venha aí de cima para me animar. Vou dar uma corrida para sentir que fiz desporto, ao menos. Bom dia. Que horas são? São nove e meia e é a estar mais ou menos a hora que eu costumo acordar todos os dias. O que é que eu vos ia dizer? Ah, entanto, o meu telemóvel teve um problema, vou-vos mostrar, tipo, quer dizer, não é preciso. Basicamente, o telemóvel ontem começou a dar cores negativas e hoje está todo escuro, tipo, o ecrã está todo preto. Só que eu recebo na mesma notificações e ele está a funcionar, acho eu, tipo, se é mal para ti não deve ter tido nenhum problema. Mas, não sei porquê, é mesmo só o ecrã, é um bocado estranho, não é verdade? Mas, pronto, portanto, eu hoje vou ter que ir arranjá-lo, até porque hoje ia tirar umas fotos e tudo, portanto, tenho que ir arranjar. Agora vou só tomar o pequeno almoço, porque estou, tipo, a morrer de fome. Para mim, tipo, eu não percebo aquelas pessoas que dizem do género, ah não, o pequeno almoço enjoa-me. Eu passo a minha vida a assustinar com o pequeno almoço do dia a seguir. Simba, bom dia! Fui ao shopping, não gravei no shopping, porque achei que não valia a pena e estava cheio de gente, estava cheio de pessoal da escola e não sei o quê, então não gravei lá. Portanto, vou-vos só mostrar, ah, basicamente o meu telemóvel tem arranjo, mas só está arranjado depois do almoço, portanto, é fixe, já ficou o telemóvel hoje, mas pronto, vou-vos só mostrar agora o que é que eu comprei. Comprei umas coisas na Zara Home, porque já me faltavam cá em casa. Nós não temos velas e assim, já há algum tempo, isso é uma coisa que a mim faz imensa diferença, é de ter velas em casa, por vários motivos, porque para além de tornar a casa muito mais acolhedora, dá um cheirinho, não é? E então, eu comprei aqui esta, gigante, eu adoro as velas da Zara Home, para mim são as melhores. Eu comprei esta aqui, que é a Absolute Linen, e depois comprei uma coisa para o meu quarto, que eu acho que até é uma linha nova da Zara Home, isto não é um ad, by the way, que é um incenso, e eu comprei este aqui, que é o Luminas Camela. A própria embalagem em si é mesmo fofa, vou-vos mostrar. A embalagem é assim, estão a ver, e tem aqui os pauzinhos, isto cheira super bem, tem um cheiro assim mesmo floral e fresco agora, para esta altura da primavera, e assim, achei que era a cena perfeita para pôr no meu quarto. Ah, achei-lhe super bem, super, super bem. Hum, adoro, pronto. Estas coisas fazem imensa diferença numa casa, a sério. E sempre que tem oportunidade, compro ou incenso ou vela, porque, juro, faz o mesmo diferença. Especialmente, nós cá em casa adoramos receber pessoas e assim, gostamos sempre, gostamos sempre que a casa esteja a cheirar assim mesmo bem, estão a ver? Que se entre em casa e que se sinta logo o aroma. Vamos ao segmento culinária deste vlog, vamos fazer aqui umas mousses, é mousse? Senta aqui, temos aqui uma convidada especial, aqui a minha mãe. Mesmo. Olá. Estamos as duas milhão morenas, quem está mais moreno? Penta aqui. Esta. Não, não sou esta. Vamos ver-te. Pronto. Pronto, então. Primeiro vamos picar a bolacha. Convém ser uma bolacha de chocolate seca. Esta aqui é a Maria Pessoa. É Maria e é elóquilo. Há assim, tipo um pauzinho de chocolate, estão a ver? Estão a ver aqui com problemas técnicos. Não é? Tem bolachas debaixo de cá. Até que não é que corta. Agora vamos derreter aqui a margarina, exatamente, o vaqueiro. E é 50 gramas, não é? E depois vamos derreter o pão de agroel. O pão de agroel? Que é a tablet inteira. Sim. That's that. Vai-te parar os ovos. Agora vamos parar os ovos porque vamos fazer a mousse caseira. Mas a minha mãe estava a dizer que vocês também podem fazer com a mousse instantânea. Só que a mousse instantânea não cuia. Não cuia? Não, tu é que és esquisito e só baixas de mousse. Só sei o que quer dizer cuiar. Quer dizer, quer dizer quê? Cuiar. A mousse instantânea não vai cuiar. Quer dizer, não vai ficar fixe. A cada ovo corresponde a uma colher de açúcar. Eu vou pôr seis ovos. Ah, então cada ovo... E depois tens que pôr seis colheres de açúcar de sopa. Pronto, as gemas que chegaste no risco com o açúcar. Agora juntas-se no chocolate. Mistura-se ao chocolate. Está mesmo bom? Acho que eu sou muito desarrumada. Acho. Porquê? Está giro? O meu vizinho está sempre a botar com o martelo. Bem, entretanto já temos aqui a mousse e a bolacha. E agora vamos pôr as natas por cima e a minha mãe já está a pôr, sem eu estar a gravar. Está impressionante! Mas olha... Ui, parece-me a sopa de natas, minha irmã. É. Bem, olá. E neste momento eu estou-me a arranjar porque vou agora a uma exposição daqui a um bocado com a Raquel. Vamos à Gulbenkian. Por acaso, já faz algum tempo que eu e a Raquel não temos tipo um date, nós as duas, estão a ver? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Para ser sincera, hoje não fiz assim grande coisa a nível de trabalho e assim. Estive a passar só tipo umas faturas, que são coisas super rápidas de fazer. Chatas, mas pronto, mas super rápidas. E de falar com a minha contabilista. Estive só a tratar assim de algumas partes chatas mais pela manhã. Eu acho que tenho assim mais algum tempo livre. Então vou aproveitar para também trazer aqui conteúdo de giro para o vlog interessante. E então, pronto, vou fazer a minha maquilhagem. A minha maquilhagem tem sido super natural. Porque, enfim, entretanto já estou um bocado morena. Então não sinto grande necessidade de pôr muitos produtos na pele. Estou só para um bocadinho corretor. Estou a pôr aqui, aliás, isto nem é bem corretor. Isto é uma base assim. Estão a ver? Da MAC. Que é a Studio MAC Fix. É a Studio Fix da MAC. Da MAC? Da MAC. Agora vou utilizar aqui o meu pó predileto, que é este aqui de Guerlain. Com esta embalagem. Estou a ver. Eu já o utilizei há muito tempo. Este já está mesmo quase a terminar. É nesta cor. O meu no tom matte. Eles, entretanto, lançaram um novo. Mas eu ainda estou a utilizar o antigo porque, enfim... Não gosto de começar produtos novos. Mas este aqui é tão bom. Estão a ver? Ou seja, começar produtos novos quando eu não acabei o que eu tenho ou o que eu estou a utilizar agora. Entretanto, a minha mãe já foi embora e o Simbita também. Aliás, os meus pais já foram embora. Pronto, é diferente quando eu tenho os meus pais aqui. Parece que sinto uma segurança extra. Não sei explicar. Para quem não mora com os pais e recebe visitas, acho que percebe aquilo que eu estou a dizer. Eu gosto imenso de eu estar cá em Lisboa. Parece que me sinto logo automaticamente mais em casa. Embora eu sinto-me em casa em Lisboa. Não é isso que eu quero dizer. Mas sinto-me logo mais em casa. Não sei explicar. É estranho. Olhem, entretanto a maquiagem já está mesmo quase a terminar. Como podem ver é super, super rápido. Mas agora é que vamos aqui aos truques. Então, eu vou utilizar aqui um lápis preto. Qualquer um, tanto faz. E vou pôr um bocadinho na linha d'água, até meio mais ou menos. Porquê? Isto vai fazer com que os meus olhos fiquem mais brilhantes. Mas ao mesmo tempo, e realço os olhos, mas sem ter que pôr eyeliner. Porque eu adoro usar eyeliner, mas eu tenho tentado não usar muito. Que é para não me habituar demasiado ao meu olho assim. Porque já estava, aliás, muito habituada a isso. E pronto, ponho só assim, estão a ver. E os olhos ficam logo muito mais marcados e brilhantes. Eu gosto imenso de usar. E depois, abuso no rímel. Que é para não sentir que eles ficam muito pequeninos. Básicamente é isso. Vou utilizar aqui este da Bobbi Brown, que é um dos meus favoritos. É o Black, só. Ah, é o Smokey Eye Mascara. Exato. Eu gosto imenso dele. Relativamente a esta cena que eu estava a falar da casa e de me sentir em casa e não sei o quê. Eu e a Raquel já andamos agora numa fase em que estamos à procura de casas novas. Porque o contrato com esta já está quase a terminar. E nós estamos a pensar como é que vamos fazer. Se vamos morar juntas, se não vamos morar. É aquela coisa. Mas ao mesmo tempo também tenho pena. Porque parece que é uma fase que termina. Que é a fase em que eu divido em casa com a Raquel, com a minha irmã. E eu estou tipo... Não é a estar pronta para essa fase porque eu sinto que me consigo adaptar. Eu acho que sou um bocado camaleónica nesse aspecto. Acho que me consigo adaptar às coisas. Lá pá, não sei. Fiquei a pensar nisso. Tipo, será que... Será que vamos fazer isso? Será que não vamos? Será que vamos morar as duas? Eu acho que vai depender um bocadinho das casas que encontrarmos, honestamente. Mas é estranho pensar, tipo... Se sair desta casa, foi a minha primeira casa. Eu sei que vou chorar Bob e Ray enquanto sair desta casa. Eu sei porque eu vivi muitas coisas aqui mesmo. Isto foi mesmo o início, tipo... Esta casa foi mesmo o início, tipo, da minha vida como adulta. Estão a ver? Então eu sinto que há imensa coisa nesta casa que me faz chorar e de nostalgia. Ainda por cima são... Eu e a Raquel então são pessoas bastante nostálgicas. Mas pronto, ó pá. Acho que é sempre de entrar em fases novas e ao mesmo tempo também estou ansiosa para sair desta casa. E ir para uma nova, ver coisas diferentes, estar em zonas diferentes. E isso é fixe. Mas pronto, olhem, só para acabar aqui a maquilhagem. Acabei agora de aplicar o meu iluminador. É o da Nars, que é o Orgasm. E agora vou só pôr um bocadinho de Seren Spray porque está imenso calor e tipo a minha cara derrete na rua. Portanto, pôr assim um bocadinho. Às vezes também faço tipo lip liner que eu tenho com lip gloss. Se calhar ainda vou fazer isso, não tenho a certeza. Mas pronto, se fizer mais alguma coisa é só isso. É só pôr um bocadinho de lip liner e lip gloss. A maquilhagem está pronta. Este vestidinho que eu estou a usar é muito giro e eu vou-vos mostrar. É da Revolve. Na verdade ele é da Raquel, mas ela é em postão. Ele é assim, ele é mesmo giro. Estou a ver, ele é mesmo fofo. E sinto que completa mesmo bem. Ou seja, é perfeito para o dia de hoje porque está a calor, é quase verão. E eu sinto que ele é mesmo giro. Já volto a dizer alguma coisa. Afinal me dei look. E pus eyeliner. É só porque eu ontem utilizei o vestido. Então eu hoje já estava arranjado e pensei, vou mudar. Então estou a utilizar aqui este top que é meio verde, meio amarelo. Que é bastante fofo na verdade. E estou a utilizar umas calças que eu já tenho há séculos da Zara. São estes brancas, são os colotes. E umas sapatilhas da Puma. E agora sim estou pronta. Bem, entretanto paramos aqui num banco. Está imenso calor hoje. Tipo, está uma tosta de escomenado em Lisboa. E só se estava bem mesmo à sombra. Tipo, é inacreditável. A Raquel está a dizer que manga e maracujá? Não, manga e metála não combinam. Não. Mas assim, um é só d'água e o outro é esclare. Ok. Bem, entretanto já estou em casa e estive a ver um filme com a Raquel. Estivemos a ver um filme, aliás, que se chama De... Já olhem, já me perguntaram este nome. O nome deste filme, tipo, três vezes hoje. E eu esqueço-me sempre. Então estou a dar comentadores de futebol na televisão. Mas foi... Ah, o Mary Queen of Scots. Ah, e é interessante. É com a Saoirse Ronan e a Margot Robbie. Ou seja, o casting. O cast, aliás, é bastante bom. Portanto, eu aconselho totalmente a verem. Até porque retratam uma história verídica. Eu gostei muito do filme. Entretanto, não vos mostrei o que é que eu comprei na The Undercover. The Undercover Shop, exatamente. Que é uma loja muito fixe de revistas cá em Lisboa. Comprei aqui esta revista que se chama Terrible People. Eu li alguns temas e parecia-me fixe. Depois, mais tarde, posso falar disto também. E parece-me bastante interessante. Portanto, eu vou ler e depois também dou feedback. Eu agora vou dormir. Vou só tirar a maquilhagem. Olhem, hoje não lavei o cabelo. E ando a fazer um bocado esta cena de não lavar o cabelo. Que é para o momento mais saudável. E até aguentou-se bastante bem. Mas pronto, olhem. É assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog mais uma vez. Aliás, eu acho que ainda não tinha dito isso. Mas espero que vocês tenham gostado deste vlog. Foi um vlog assim se caiu um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora dormir. Tenho aqui a minha caminha pronta. E é isso. Um beijinho. E vamos no próximo vídeo. Tchau.